Fala galera, aqui fala o Lucas, mais um dia aqui, um vídeo desse que eu tô aqui pra fazer nada, é porque eu vou falar que vai ter live de FIFA, FIFA jogando com o Timetim ou outras coisas, se vocês deixarem, não tem meu último vídeo? É um negócio que eu fiz, que não sei se foi engraçado ou não, mas eu fiz, vou fazer, então eu vou deixar em casa, vai sair um vídeo, vai sair esse vídeo, vai sair outro, como eu falei, talvez eu vou tentar fazer lives todos os dias, então tem vídeo todo dia, lives, essas coisas, Mas vai ter uma hora que eu pensei que eu não faço lives, é por vocês, todo amor? Então, eu vou fazer, vamos dizer assim, uns vlogs, mostrando aqui como é minha casa, essas coisas, Para... Para... Para ter certeza, né? Só que eu não tenho conteúdo, entendeu? Beleza? Então, dê um vídeo todos os dias, que todos os dias vai ter 20, 100 inscritos, 50 primeiros, mas se Deus quiser vai estar 100 inscritos, eu vou, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Tchau. Vou falar um negócio pra vocês. Bate aí. Bate aí. Bate aí. Obrigado.